Olá pessoal, mais uma vez canal Brasduk, sejam bem-vindos no canal. Quem lembra dessa cédula? 50 cruzados novos, 1989. Carlos Dumont de Andrade, olha que bela cédula. Será que você tem essa cédula que vale 7 mil reais? Como identificar ela, né? É isso que o canal mostra todos os dias. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para que vocês não percam atualizações de cédulas e moedas que o canal traz todos os dias. Pessoal, 50 cruzados novos, com carimbo de 50 cruzeiros. Bom, quem tem essa cédula, como identificar? A gente sempre mostra o número de série. É o principal. E as chancelas, que seriam assinaturas, autógrafos. Então, se você tem alguma cédula de 50 cruzados novos, pega a sua lá e confere se você tem a cédula que vale 7 mil reais com o número de série. Essa minha aqui, pessoal, é uma série baixa, 0, 0, 0, 4. Com asterisco, cédula de reposição. Só que no caso dessa cédula, tem cédula de reposição de cruzeiro que vale 15 mil reais, que eu já mostrei aqui no canal. Com asterisco. Só que essa daqui não vale tanto assim. O máximo que pode valer, deixa eu ver aqui. É 70, 50 reais. Motivo, não sei. Não é tiragem de cédula não, de estampas. Mas essa aqui vale 7 mil reais. Você dá uma olhada aqui, ó. E vê se você tem esse número de cédula. Bom, todo mundo já conhece Carlos Dumont de Andrade, né? É o poeta brasileiro. Aqui, ele está sentado aí, né? Trabalhando aí na Casa da Moeda. Ou seja, calcografia cinza, marrom, que seria a cédula. Poeta trabalhando na imprensa da Casa da Moeda do Brasil. E aqui tem os versos deles, aqui, ó. Está muito pequeno, que não dá nem para ler. Eu consigo, só estou lendo ali o eu. Sem óculos, eu não uso óculos. Mas, número de série. Corrige aí a sua, se é essa que vale 7 mil reais. Olha aí. Eu gosto de mostrar a cédula que vale. A cédula que é valorizada aqui no Brasil, né? Deixa eu ver aqui no catálogo. Para provar isso aí, temos aqui o catálogo. Que traz esse número de série, que seria 16651665. Esse é o número de série que vale essa cédula. MBC 1200, 2500, soberba. 7 mil reais, foi de estampa. Se você tiver esse número de série, No caso, é os três primeiros números aqui, ó. 1635. Se você tem 16, 30... Desculpa, 1665, 1665. São 1, 2, 3, 4. Até que a minha série baixa, mas não tem tanto valor. O que tem valor é esse número de série. Você está aí com 7 mil na mão, se for flor de estampa, Porque são cédulas que nunca circulou. Mas se for aí uma MBC, 1200 reais, não é difícil vender essa cédula. Com certeza, colecionador, aquele sério, Que gosta de comprar e vender e paga um preço justo, né? Porque tem muitos que, infelizmente, Eles querem ganhar um pouquinho mais, né? Isso daí vai depender aí, De quem, se você estiver precisando ou não de vender, Você vai concordar com o valor que ele pagar. Então, tá aí, pessoal. 7 mil reais, foi de estampa. 2.500 soberba E MBC, 1.200 reais. Os demais, É tudo mais baratinho, ó. Esse número de série aqui, ó. Que traz o número 33, 41, 33, 58, 10 reais. MBC, 25 soberba e 70 reais. Flor de estampa. São valores aí, De 20 a 7 mil reais. E tem série baixa, que nem essa aqui, ó. Que nem essa aqui, a minha, vale esse aqui, ó. 204A001. Nem a minha não vale isso aí, a minha é 004. E essa vale 50 reais. Muito pouco, né? Pra cédula. A minha se encaixaria nesse aqui, ó. Cédula barata, com asterisco, né? Deixa eu ver se tem outra aqui. É isso aí mesmo. Com asterisco, essa cédula não tem valor. Então, tá aí, pessoal. Mais uma cédula. Muito obrigado pela atenção, pela visita. Que Deus abençoe. E até os próximos vídeos. Valeu! E até os próximos vídeos. Obrigado.